Um assaltantes perseguidos numa rodovia, tem imagem ou não? Vai vendo aí. Uma funcionária pública estava voltando de carro pra casa. De repente, bandidos, quatro bandidos cercaram, roubaram a bolsa, computadores, fizeram limpa. Só que aí, ligaram pra polícia. A polícia conseguiu visualizar os carros, né? Tem um adolescente de 13 anos de idade que fazia parte aí do bando. É uma reportagem agora. Polícia nas ruas e você vai ver a reportagem agora. Balança. O assalto aconteceu neste acesso da rodovia Presidente Dutra ao bairro Jardim Japão, na zona norte de São Paulo. A funcionária pública voltava para casa quando o bem aqui, nesse ponto, foi abordada por quatro criminosos. Ao menos um deles estava armado. Os bandidos, a pé, cercaram o veículo e anunciaram o assalto. Depois de ter os pertences roubados, a vítima conseguiu avisar a polícia e passar as características dos ladrões para os agentes. Com base nessas informações, nós fizemos o patrulhamento e localizamos alguns indivíduos que, quando viram a viatura, tentaram empreender fuga a pé, abandonando alguns materiais, tudo. Conseguimos fazer a abordagem, localizamos o simulacro de arma de fogo com um deles e os produtos de roubo. Dois homens foram presos e um menor apreendido. O adolescente tem apenas 13 anos de idade e já foi detido anteriormente por roubo. Com as prisões, a polícia acredita ter evitado um arrastão no local. Eles fazem roubos contínuos. Quanto mais roubos eles conseguirem fazer, melhor. Os pertences roubados foram recuperados pela polícia. Bolsas, cadernos e um notebook da Prefeitura de Guarulhos, que pertence à funcionária pública assaltada. A arma usada pelos criminosos é falsa e foi apreendida.